Me diz uma coisa, você quer ganhar dinheiro com o Criptomoedas de forma quase garantida? Sim? Então você precisa assistir este vídeo até o final, porque hoje vou trazer informações importantes sobre a recente aprovação do ETF de Ethereum pela SET. As dicas que vou passar com base nessa notícia fará você colocar muita grana no bolso já nos próximos meses. E mesmo que você já tenha ouvido falar sobre essa notícia, ainda assim você precisa assistir este vídeo até o final, porque tem muita coisa que você precisa saber. Talvez você até tenha duvidado do que eu acabei de falar, mas só para você ter uma ideia de tudo que você vai ter aqui neste conteúdo. Este ETF que estão falando por aí ainda de fato não foi 100% aprovado. E é justamente aí onde mora a grande oportunidade para você e eu fazer grana com esta parada. Então se você é uma pessoa interessada em criptomoedas, seja você iniciante, intermediário ou avançado, você precisa assistir este vídeo, principalmente se você tem foco na análise fundamentalista. Então consuma todo este conteúdo aqui, pois você vai ter aqui em suas mãos uma grande oportunidade de ganhar dinheiro aqui com criptomoedas, mais especificamente com o Ethereum. Mas não só com o Ethereum, você vai ver também que isso aqui abre oportunidades para outras moedas também. Bem, nos últimos dias temos visto várias notícias aí sobre essa questão de ETF. A gente teve várias informações, várias notícias pré-aprovação e muitas notícias falando ah, vai aprovar, não vai aprovar, muita especulação, mas finalmente saiu aí a aprovação, não saiu 100%, eu vou te explicar aqui e isso aqui abre muita margem. Mas vamos entender tudo aqui com base na notícia, tá? Vamos lá, a SEC aprovou na noite de quinta-feira, dia 23, uma alteração que permite transações à vista de ETF de Ethereum. Em outras palavras resumidas, ETF de Ethereum foi aprovado aqui no dia 23 de maio de 2024. Mas tem alguns pontos aqui muito importantes. Primeiramente, o que é um ETF? Ah, eu não sei o que é ETF, nunca nem ouvi falar. O ETF nada mais é do que um fundo de investimento, assim como em ações. O que é um ETF? O que é um fundo de investimento? É quando você tem uma instituição regularizada e você coloca o teu dinheiro ali dentro para você, então, investir. Só que de forma mais tranquila, de forma mais segura. Então, por exemplo, pegando o exemplo aqui de Ethereum, digamos que você quer investir em Ethereum, mas tem insegurança em operar em corretoras, enfim, que a gente tem por aí no mercado. E você quer segurança, quer transparência, mais acessibilidade, uma série de coisas. Se você é do mercado tradicional, você busca mais isso. O que é que você faz? Você pega o teu capital, você coloca em uma instituição, em um fundo de investimento e lá você vai poder comprar ações destes ativos de forma mais tranquila. Então, fundo de investimento nada mais é do que isso. São instituições, fundos de investimento, onde você coloca o teu e o capital ali dentro e aí você pode ter acesso a vários ativos. Então, ali você pode comprar ações de um ativo específico ou uma carteira. Então, digamos que você tem um fundo. Este fundo, ele conta ali com 10 ativos. Aí você entra com o capital daquele fundo de investimento. Fundo de investimento, automaticamente você tem acesso a ações daqueles 10 ativos. Ah, mas não, eu só quero um ativo específico. Fundo de investimento, uma simplificada é isso. É um fundo de investimento regularizado, totalmente seguro, onde você coloca o capital e tem ações dos ativos que você quer. No caso, ele expande para vários setores. No caso aqui, a gente está focado no mercado de cripto. Então, você teria uma ação de Ethereum, uma ação de Bitcoin e assim sucessivamente. Então, fundo de investimento nada mais é do que isso. Mas qual que é o órgão regulador que concede permissão para esses ETFs operarem? É nada mais, nada menos do que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, mais conhecido como SEC. É a SEC que faz análise desses fundos de investimento e dá garantia para os investidores. Então, a SEC é um órgão dos Estados Unidos, onde, digamos assim, que eu quero abrir um fundo de investimento e o fundo de investimento se chama Giovanni Lopes. Eu entro com algumas ações, com alguns dados, algumas informações junto. A SEC vai analisar e, de acordo com essa análise, ela vai dizer se o meu fundo de investimento é realmente seguro, se é uma coisa legal ou não. Então, passa por uma questão muito rigorosa de análise, de aprovação e tudo mais. Então, quando é aprovado pela SEC, as pessoas têm, então, garantia, têm a segurança do que aquele fundo de investimento é seguro. Por isso que eu falei, as pessoas que estão no mercado tradicional, elas não costumam entrar no mercado de cripto porque elas não sentem tanta segurança. Ela fala, ah, beleza, eu vou comprar um ativo, mas quem me dá o direito se, tipo, ah, aquele site sair do ar? Quem me dá o direito de que eu vou ter o meu dinheiro de volta? Se aquela moeda sumir, o que garante que eu vou ter o meu dinheiro de volta? Então, as pessoas buscam segurança nesse sentido. Por isso que os fundos de investimento entram com essa questão mais segura. E aí, não só pessoas, mas os ETFs, eles são mais focados para grandes instituições, para pessoas realmente que têm muito capital. E aí, claro, pequenos investidores também podem aproveitar. Qualquer pessoa pode investir. Então, é a SEC que ela dá o avará para que os fundos de investimento possam operar, ok? E no caso aqui do Ethereum, qual que são os fundos de investimento, então, que a gente pode usar, que foram aprovados? A gente descendo aqui um pouco neste material, temos aqui Blackhawk, Fidelity, Grace Kelly, ARK21Share, Franklin e várias outras. Todas essas aqui foram aprovadas, previamente aprovadas e em breve, não agora, em breve, poderão, então, ser usadas. Então, você pode usar qualquer uma dessas aqui como fundo de investimento. Claro que eu não estou lendo isso aqui, porque senão iria ficar muito chato eu lendo aqui as informações, estou te passando apenas pontos importantes, coisas pontuais. Mas depois, recomendo que você dê uma lida aqui em todo o material, para você entender um pouco mais, se aprofundar, tá? Então, temos aí os fundos de investimento que foram previamente aprovados para, então, operar Ethereum. E aqui agora eu quero entrar em alguns pontos importantes, que é justamente sobre aquela questão de realmente estar aprovados esses ETFs. Se a gente fizer a leitura, a gente vai entender o seguinte, eles falaram, olha só, esses fundos de investimento foram aprovados, mas ainda aguardam a avaliação das declarações de registro S1. E esse processo pode levar algumas semanas, então, eles não foram, então, 100% aprovados e você vai entender. Ele fala que, ah, os formulários foram enviados e tudo mais, só que o registro S1 ainda não. Ele é obrigatório para campanhas que querem negociar um novo ativo nas bolsas reguladas pela SEC. E aqui é o seguinte, existem dois tipos de registros. Tem o primeiro registro, que é o 19B4, que dá permissão regulatória. E tem o segundo registro, que é o registro S1, que dá permissão operacional. Então, o que quer dizer isso? Aqui os fundos que foram aprovados, eles foram aprovados no primeiro registro, que é o 19B. Beleza, foram aprovados. Deu permissão ali, é regulatória. Porém, o que fala aqui é que o S1 ainda não foi aprovado, que é justamente o que dá permissão para operar. Ou seja, eles ainda não podem trabalhar capital, não está permitido ainda. Isso que vai ter um impacto muito mais positivo. Porque assim, as pessoas falaram, ah, foi aprovado. Antes mesmo de ser aprovado, a gente vai já ver isso aqui, só teve a especulação que ia ter essa aprovação, que poderia ter essa aprovação, o mercado do Ethereum já reagiu positivamente, já valorizou bastante. Porém, depois que teve essa aprovação, ele não teve tanto disparo, ele ficou ali na dele. Porém, quando isso aqui acontecer, que realmente é quando vai entrar muito capital de institucional, é aí onde vai realmente estourar a tampa da parada. Então, o que eu falei, é aqui onde mora a oportunidade para a gente ganhar dinheiro, porque ainda vai valorizar demais. Então, entenda que isso aqui é necessário para que realmente os fundos de investimento estejam em operação entre capital no mercado. Então, isso aqui é um dado, mas muito importante. E para a gente ter alguma base de comparação, se esse ETF realmente vai repercutir positivamente no preço do Ethereum, temos que fazer uma comparação com o ETF de Bitcoin. Ou seja, quando o ETF de Bitcoin foi aprovado, aconteceu alguma coisa? Pode acontecer algo semelhante com o Ethereum? Vamos dar uma olhada nisso aqui, vamos especular, tá? Vindo aqui na notícia da aprovação do ETF de Bitcoin, a gente vai ter alguns parâmetros. Olha só, os ETFs de Bitcoin foram aprovados no dia 10 de janeiro de 2024. Foram aprovados 10 dos 11 ETFs pedidos de gestoras para o lançamento. E uma coisa interessante é que, se a gente vier aqui embaixo, vamos ter então todos os fundos de investimento, os ETFs que foram aprovados, as instituições. Se a gente vier aqui as 10, muitas das que estão aqui, é justamente as que estão aqui. Boa parte, ou seja, grandes fundos que foram aprovados no Ethereum repercutiu positivamente. Sim, esses ETFs estão também no Ethereum, já são pontos de ligação aí. E aí, se a gente pegar este dado então, esta data, e vier no gráfico do Bitcoin, o que a gente pode observar aqui? Aqui, especificamente, aproximadamente no dia 10 de janeiro, o preço do Bitcoin estava aqui. E aí, depois que teve então a aprovação do ETF, olha só o que a gente pode notar. Ele teve uma queda, mas se pegarmos do ponto de referência aqui, olha só, desde então o Bitcoin só se valorizou. Entrou muito capital, mas muito capital mesmo, porque quando o ETF é aprovado, grandes instituições entram nos ETFs colocando rios de dinheiro, coisa realmente absurda. E, coincidentemente ou não, o Bitcoin desde então valorizou absurdamente, contando aí com mais de 60% de valorização. Para você ter uma ideia. Isso pode acontecer com o Ethereum também? Pode sim, lógico que pode. É tanto que, se a gente pegar como referência aqui, antes mesmo, antes mesmo da aprovação deste ETF, mais ou menos aqui, a data que eles foram falando já, porque eles falaram, ah, ETF de Bitcoin, de Ethereum vai ser aprovado e dar o dado, ou vai ser aprovado e dar o dado, ou seja, vai ter ali o final dessa aprovação. Antes mesmo disso acontecer, já nos dias de anúncio, já aconteceu isso aqui. O Ethereum, ele já valorizou demais, demais mesmo, antes da aprovação do ETF. Aí, entra naquele ponto que eu falei, beleza, foi aprovado, mas depois que foi aprovado, foi justamente aqui neste dia, que eu coloquei a certinha para você, não teve estourão nenhum. E é justamente por aquele ponto que eu falei, o dinheiro pesado ainda não entrou. O que fez o Ethereum valorizar aqui, nesse caso, foram os investidores que entraram já na especulação. Ah, pode ter uma aprovação aí muito pesada. Então, vamos investir, vamos alavancar o preço do Ethereum, vamos entrar pesado. Porém, as grandes instituições ainda não entrou. Esses fundos de investimento não entrou com o capital ainda dos investidores. E quando, então, for aprovado aquele registro S1, é justamente aí onde o capital pesado vai entrar e é onde o Ethereum vai estourar a tampa de mais para cima. E aí, onde a grana a gente vai poder pegar. E o que pode reforçar tudo isso aqui que eu falei, é justamente o peso que a moeda Ethereum tem. A gente poderia falar, ah, Bitcoin teve o que teve, é a explosão que teve, porque é a maior criptomoeda do mundo. Mas e Ethereum? Talvez não aconteça isso. Mas a gente deve levar em consideração que Ethereum é simplesmente a segunda maior criptomoeda do mundo. E isso já há muito tempo, tá? Ethereum é a maior criptomoeda do mundo por capitalização de mercado. É a que tem mais dinheiro ali, que tem maior liquidez. Inclusive, acho que a gente não vai conseguir ver aqui, mas o Ethereum tem boa parte... Ah, tá aqui, ó. O Ethereum tem 18% de toda capitalização de mercado. Bitcoin está atualmente com 52,7% de capitalização de mercado, ou seja, ele detém mais da metade de todo o dinheiro que tem no mercado. E Ethereum possui uma parcela muito grande, que é 18%. Ethereum é, então, uma moeda muito forte. É tanto que os grandes fundos de investimento estão querendo ela para ter ali em seu portfólio para os clientes terem, então, uma carteira maior. E se a gente colocar aqui no gráfico macro do Ethereum, Ethereum só tem subido. E aqui tem uma referência de alta histórica que a gente vai buscar nesta última alta de mercado, né? Depois a gente pode colocar até... Pode até colocar já aqui, não. Depois eu coloco em dólar para a gente ter um parâmetro e já meio que especular quanto ele pode subir nesse último ciclo de mercado. O Ethereum, para você que não conhece bem, nada mais é do que uma blockchain descentralizada de contrato inteligente. O que é isso? Significa que pessoas, desenvolvedores, podem, então, através do seu blockchain, criar aplicativos descentralizados. E aí, onde surgem jogos, é onde surgem corretores descentralizados, no caso as DEX, e uma série de utilidade. Então, depois do Bitcoin veio um cara chamado Vitalik Buterin, que é o fundador da Ethereum, e criou uma blockchain com um contrato inteligente, algo que não tinha no Bitcoin. E aí, hoje, o Ethereum é altamente usado por muitos usuários, muitos aplicativos, então, tem uma série de utilidade. Tem vários DEPS, tem muitos tokens criados ali, então, a sua rede é uma rede de alta demanda, tem muita usabilidade, e por isso se tornou a rede que é útil. E pode ser que lá no futuro, Ethereum pode cair de posição? Talvez, não sei, pode ser que chegue o autorativo com a tecnologia mais avançada, mas ainda assim será uma grande moeda. Muita gente, inclusive, especula que Ethereum vai superar o Bitcoin. Não acredito, por capitalização do mercado, acredito que isso jamais irá acontecer, até porque Bitcoin é considerado reserva de valor. A lógica não bate, eu não acredito, mas muita gente acredita. Enfim, acredita no que você quiser. Então, o Ethereum, para você que não está ligado, é uma blockchain de contrato inteligente, onde, através dela, é possível criar tokens, é possível criar aplicativos, tem uma alta usabilidade. Por isso que é uma grande moeda, e isso pode sim acontecer, assim como aconteceu com o Bitcoin, pode sim acontecer com o Ethereum, é tanto que já está acontecendo. Então, essa aqui, a gente está diante de uma ótima oportunidade. Quem comprou aqui, já lucrou bastante, mais de 30%. Quem pegar aqui ainda vai ter margem para pegar maiores lucratividades, também vai, na minha opinião. Quem comprou aqui embaixo, está lucrando muito? Está lucrando muito. Então, sempre temos aí, grandes oportunidades. E já que estamos aqui, falando de preço, quanto que Ethereum pode estar chegando? Eu acredito que Ethereum pode estar chegando aí, na casa dos 10 mil dólares, no mínimo, tá? A gente está aqui, atualmente, ele é aproximadamente aos 4 mil dólares, 3.794 dólares, mas eu acredito que, de forma bem conservadora, de forma bem tranquila aí, acredito que Ethereum pode bater aí, os 10 mil dólares nesse último ciclo de alta. O mercado ainda vai crescer muito, muita grana vai entrar. Inclusive, eu estava até dando uma pesquisada aqui, pegando como referência alguns dados e, cara, pegando o parâmetro de quanto capital entrou no Bitcoin, quanto que ele valorizou e algumas coisas mais, muita gente está especulando alguns valores aqui e eu acho interessante esses valores. Por exemplo, aqui, estão prevendo aí, pós-aprovação alta de 30%, mas isso, inclusive, já aconteceu antes mesmo da aprovação e pode acontecer mais outro estouro desse, justamente pós-aprovação de fato, aquele registro. Estão especulando aí que entre mais de 50 milhões de novos investidores institucionais via ETF, então vai entrar um capital muito grande, e mais 20% de aumento em sua liquidez de mercado. Se isso acontecer, Ethereum vai subir demais. Isso falando só desse pequeno gatilho do ETF, mas, cara, é ciclo de mercado, o ciclo já está bem posicionado para alta. Isso vai ser um impulsiono a mais do que a gente já está prevendo. Então vai só acelerar o processo e deixar essa alta ainda maior, porque vai entrar mais grana via instituições, via fundos de investimento. Então o senhor acredita que Ethereum pode bater no mínimo 10 mil dólares. E qual que é, então, a grande diferença de eu comprar cripto via ETF e comprar via spot, ou seja, em uma corretora? Eu vou pontuar aqui duas diferenças, tá? Falando primeiramente de fundo de investimento, de ETF. Primeiro, a questão de segurança, principalmente para as pessoas que estão no mercado tradicional e para as pessoas que têm muito capital e eles não querem investir de qualquer forma. Eles vão, então, em um fundo de investimento que é garantido pela SEC. eles colocam lá o seu capital, principalmente as instituições, porque tem muito dinheiro, não quer perder, até mesmo investido pequeno. Ah, eu tenho 100 reais que eu quero investir, mas não quero ter risco. Eu vou em um fundo de investimento que eu tenho garantia de que se a moeda sumir, um site aleatório sumir, eu não vou perder o meu dinheiro. Está ali em um fundo seguro. Então, o primeiro quesito é segurança. Também entra a questão de diversificação, dependendo ali do fundo de investimento, você tem uma carteira já diversificada. E também é interessante porque ali nos fundos de investimento já tem equipes especializadas que sabem analisar ativos. Então, são ativos que têm ali na carteira realmente ativos seguros. Então, a pessoa pensa, ah, eu não tenho experiência para analisar qual ativo é bom ou não. Agora, se eu for em um fundo de investimento, a equipe especializada daquele fundo só vai ter naquela carteira ativos legais. Então, eu vou colocar aqui esses dois pontos. Segurança. Vou também colocar aqui essa questão de ter carteiras, ter ativos realmente curados, digamos assim. E vou colocar uma terceira diferença também, que é a questão do deter o ativo. Quando você vai via fundo de investimento, você de fato não compra o ativo. Você não detém ele. Você detém uma ação que representa aquele ativo, ok? Agora, qual que é a grande diferença de mercado aviso? Que é quando você vai em uma corretora de cripto e compra o ativo. Diferença. Questão de segurança. Eu não pontuo assim questão de segurança. Tem aquela questão de ter uma segurança maior, tipo, ah, a corretora caiu e tal. Tem uma segurança sim, um fundo de investimento a mais. Agora, se você é uma pessoa que vai buscando conhecimento, comprar em uma corretora de cripto vai ser tão seguro quanto o fundo de investimento, na minha opinião, tá? Outro detalhe. Você vai ter maiores oportunidades, vai ter maiores ativos ali, mais quantidade para comprar. E uma terceira vantagem do VSpot é que você detém de fato ativo. Se você compra Ethereum, você tem aquelas unidades de Ethereum. Seja na corretora, ou você pode manter lá, ou você pode sacar para uma carteira que é melhor ainda. Ou seja, grandes diferenças aqui, as três grandes diferenças são essas. E principalmente a questão do deter o ativo. Se você quer realmente vir para o mercado de cripto, minha opinião, é muito mais vantagem você comprar a VSpot, comprar em uma corretora de cripto. Desde que você faça da forma certa, você vai ter a mesma segurança de que o fundo de investimento, ok? E você vai deter de fato ativo, é muito mais vantagem. Você compra Ethereum, compra o Bitcoin ou compra qualquer outro ativo, guarda na sua carteira. Você tem 100% de controle dos teus ativos. Só você tem acesso, segurança e tudo mais. Então, aí é questão de conhecimento mesmo de mercado, de você ir aprendendo. Então, tem essas grandes diferenças aí. Agora, falando de compra efetiva, já que a gente está aqui, vamos passar o conteúdo completo. Onde eu posso, então, aproveitar para comprar Ethereum como comprar. Cara, como eu já falei, a melhor opção, na minha opinião, é você ir em uma corretora de criptomoedas. E a corretora que eu vou estar indicando para você estar comprando Ethereum aqui, vai ser, então, a CoinEx Parceira aqui do canal. Aqui, como eu falei, você pode aproveitar essa grande oportunidade. Você já viu aqui que tem margem com base em dados que Ethereum vai valorizar demais. É quase que garantido isso aqui, cara. Se você já entende de ciclos no mercado, isso aqui é quase garantido. Para mim, minha opinião, para mim, é garantido. Então, assim, quer comprar? Essa é a melhor hora. Não deixe para amanhã, não deixe para depois de amanhã. Comece hoje. Mas use uma paradinha chamada DCA. O que é o DCA? Nada mais é do que compra fracionada. Então, por exemplo, eu tenho mil dólares para comprar em cripto. Vou destinar especificamente para Ethereum. Eu vou considerar que esse capital está sendo destinado para Ethereum. Eu vou pegar esses mil dólares e não vou comprar tudo hoje. Eu vou comprar 100 dólares ou 50 dólares. E depois eu compro mais 100, mais 50, mais 150, mais 200. E aí, vou, com o passar do tempo, comprando em preços diferentes. Porque quando eu compro assim, eu faço um preço médio, duas coisas acontecem. Eu compro maior quantidade de moedas e eu faço um preço médio muito legal. Um preço médio muito mais baixo. Com isso, quantidade de moedas e eu vou ter mais lucratividade também. Então, só nisso aqui você já vai lucrar demais. É isso que eu tenho feito. Eu comprado Ethereum e Bitcoin ao longo do tempo. Feito um preço médio muito legal. Só que você deve começar amanhã. Não, você deve começar hoje. Ainda mais diante dessa oportunidade que Ethereum ainda não estourou a tampa. Então, faça o teu cadastro na CoinEx. O link vai estar na descrição do vídeo. Feito o teu cadastro, é muito simples para comprar. Deposita aqui. Está uma corretora segura. Inclusive, para você começar, não precisa nem de Skype. Isso não sei para você ter uma ideia. Vem aqui em Spot, Negociação Spot. E aqui, você vem na Pesquisa. E pesquisa Ethereum ou a sigla da moeda. ETH. Aqui tem algumas paridades. A paridade que você vai usar é o SDT. Você vai, então, ter aqui o ativado à sua disposição. Tendo o saldo, então, em USDTI. É só você escolher a quantidade de Ethereum que você quer comprar. Ah, eu tenho 100 dólares aqui. Eu quero comprar. Beleza. Clique em comprar. Comprou. Aí você, quem define, se quer manter os teus ETH na tua corretora. Ou se você quer sacar para uma carteira sua. Que daí você vai ter mais segurança ainda. Muito mais do que em um fundo de investimento. Porque lá você detém 100% do controle. É muito melhor ainda. Então, ótima oportunidade. Pré-aprovação de ETF. Ainda vai acontecer 100% da aprovação. E aí, onde? Vai estourar a tampa. E se você comprar hoje, você vai agradecer nos próximos meses. E se você tem foco no fundamental, na análise fundamentalista. Você vai guardar os teus ativos por um ano, dois anos, três anos, cinco anos, três anos. E aí, você vai me agradecer depois. Inclusive, deixa aqui para mim nos comentários. Se você, diante desta oportunidade, vai comprar Ethereum agora. Também comente se você já tem Ethereum comprado. E também deixa aí para mim quanto que você já está lucrando com Ethereum. Eu já compartilhei, inclusive, em outros vídeos, quanto que está a nossa lucratividade. Não vou falar nesse vídeo. Você vai ficar aí curioso para saber nos outros vídeos. E se você quiser sempre ter oportunidades como esta. Você deve se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Na opção todas as notificações. Porque daí, novos vídeos que eu postar, você vai receber em primeira mão. Sempre vídeos que vai abrir os teus olhos para novas oportunidades. Então, não deixe de se inscrever. E, para complementar este vídeo e trazer mais oportunidades de ganho para você. Vou deixar duas recomendações. Primeira recomendação, do lado direito, vou deixar um vídeo com cinco criptomoedas pouco conhecidas. Mas com projetos sólidos e inovadores. Projetos com alto potencial de valorização. Dá uma olhada aí e você vai querer com esses ativos para investir. Do lado esquerdo, vou deixar uma playlist da CoinEx. Onde você vai ter outros materiais sobre ela. Então, espero que você tenha curtido este rápido conteúdo aqui de hoje. Talvez não tão rápido, mas com alto poder de conhecimento. Tente-se no próximo vídeo. Valeu!